Oi, Bieloguinhos! Tudo bem? Aqui é a Risa do blog Bertobio e hoje eu vim gravar a primeira videoaula de 2019... Nossa Senhora! Hoje eu vim gravar a nossa primeira videoaula de 2019 e o tema vai ser malária. Não tem um motivo especial, eu só resolvi falar um pouquinho dessa doença com vocês já que a gente nunca citou esse assunto em nenhum vídeo aí pra quem vai fazer vestibular só pra quem tá na universidade tendo parasitologia, tá bom? Então vamos lá, o primeiro ponto que a gente tem que lembrar é que a malária ela é causada por um protozoário e esse protozoário a gente chama genericamente de plasmódium Plasmódium é um gênero e todos ou grande parte das espécies que estão incluídas nesse gênero causam a malária, tá bom? E aí como que a malária é transmitida? A malária é transmitida por um mosquito a gente chama de mosquito palha, birigui, enfim, tem vários nomes diferentes, né? Tem vários nomes populares diferentes mas se a gente for falar aí de um nome mais específico a gente também tem o gênero, o gênero anópolis, tá? Esse gênero é muito importante porque ele transmite a malária então muitas das vezes a propilaxia, né? que é a forma de evitar a doença é agindo diretamente nesse vetor que é o mosquito pertencente ao gênero anópolis vamos lá a malária, então como ela entra com a picada do mosquito ela vai pra corrente sanguínea do hospedeiro e aí ela vai pro fígado então por meio da corrente sanguínea, quando ela chega no fígado ela começa a se reproduzir assexuadamente e aí depois de um tempo que ela tá se reproduzindo assexuadamente ela começa a infectar os glóbulos vermelhos ou hemácias e aí a gente vai começar a ter os sintomas então na fase que ela tá no fígado raramente a gente vai ter alguns sintomas mas quando ela começa a migrar para as nossas hemácias a gente tem sintomas como febre, dor de cabeça, dor muscular, anemia, né? porque a gente tá matando ali as nossas células sanguíneas já que elas são infectadas pela malária, pelo petrozoário e até mesmo a gente pode ter um aumento considerável do baço então o baço, às vezes a gente chama o baço de cemitério de hemácia então se tem muita hemácia morrendo o baço vai ter um aumento significativo e aí é uma doença que tem tratamento então é, assim, facilmente tratável então se você tem algum desses sintomas se você mora em áreas que, sei lá, tem alguma probabilidade disso acontecer então se você sabe que já teve algum caso de malária perto de onde você mora você tá com esses sintomas procura um médico, faz o exame que se você tiver com malária você vai tratar e vai se curar, tudo bem e a profilaxia se baseia basicamente, né? em ações contra o vetor tendo visto que a gente não tem uma vacina contra malária então a gente tem tanto o uso de telas, inseticidas quanto o uso de repelente controle biológico do vetor mesmo evitar água parada tudo mais tudo isso que vai impedir que o mosquito tenha contato com você e passe a doença caso ele esteja infectado, tá bom? então é isso é um videozinho bem rápido malária é uma doença bem simples de se entender se você quiser saber com mais detalhes o post do blog tá aqui no box de informação e se eu não tiver colocado ainda quando esse vídeo sair é só você clicar aqui embaixo que tem o link do blog e já vai estar lá o primeiro post o post de malária, tá bom? então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo não se esqueça de deixar o like pra mim aqui embaixo e se inscrever no canal que me ajuda demais tá bom? então até o próximo tchau